Música Salve, salve povo do Youtube, aqui é KZK8888 com mais um vídeo pra vocês O povo pediu e eu aceitei, o assunto de hoje será sobre mais um mangaka, o nome dele, Chitekubo Noriaki Kubo, mais conhecido pelo seu nome artístico, Chitekubo, nasceu no dia 26 de junho de 1977, em Hiroshima Quando ele estava saindo da high school, o que seria o colegial daqui Ele já estava dando seus primeiros passos a caminho de ser um dos mangakas mais influentes do mundo contemporâneo E com apenas 18 anos ele já havia feito seu primeiro one shot Ultra Unholy Hearted Machine Que foi publicado na Weekly Shonen Jump Especial da Shueisha Essa revista especial continha mais outros dois one shots de novatos aí no mundo mangaka E no mesmo ano de 1996 ele criou Zombie Pounder E depois de várias rejeições e tentativas de mandar para a Weekly Shonen Jump Ele acabou sendo aceito na própria Shonen em 1999 e a série durou até 2000 Kubo ainda teria muito a evoluir Porém era perceptível que sua capacidade era imensa E ainda por cima, sua perseverança também Afinal, ele não desistia facilmente de seus sonhos Mas Kaze, como você pode ter tanta certeza disso se você nem conhece o rapaz? Ah, lá vem ele de novo Ah mano, fica mais bonito o vídeo assim, deixa eu falar desse jeito E outra, ele tentou várias vezes Zombie Pounder Tá escrito aqui na minha fonte, velho E como você sabe que sua fonte é verdadeira? Fica tranquilo que eu pesquisei em mais de três sites E basicamente todos diziam a mesma coisa Oh Muito obrigado por atrapalhar novamente o meu vídeo, sua voz do alien desgraçada Não há de quê? Pode continuar, Kaze Bom, Zombie Pounder durou apenas um ano e acabou sendo cancelado Rendeu quatro volumes de mangá E o final não foi completo, digamos assim Mas não tem problema não Porque logo no ano seguinte, em 2001 Vocês muito provavelmente já sabem o que aconteceu Exatamente isso, Titecubo liberou sua Bankai E logo em 2001 ele lançou nada mais nada menos do que um dos maiores gigantes dos mangás contemporâneos Burit Bleach E você pode até não gostar de Bleach Falar que é uma merda, falar que é mainstream Mas uma coisa é inegável Bleach é um gigante do mangá contemporâneo Pelo sucesso que faz no mundo inteiro Ponto final Uma série que dura 12 anos Com mais de 500 capítulos Mais de 50 volumes em mangá Vencedora do prêmio de Shogakugan Mangá Award Que foi considerada um dos pilares da Shonen Jump por um longo período Que consegue Que somou vários filmes aí Em sua jornada Que teve um anime com mais de 300 episódios Se eu não me engano Com ovas Com grande sucesso Diversos materiais extras Que foi traduzida para o inglês Para o português Para o italiano Para o alemão Para diversas línguas E faz sucesso em todos esses países É uma série que não deve ser subestimada nem um pouco O Titekubo sempre gostou de mangá E uma de suas maiores influências foi Masami Kuramada Do próprio criador de Sanseya Ou Cavaleiros do Jago Outra influência foi Shigeru Mizuki Autora de Ou autor De Didi no Kitaro Didi no Kitaro Enfim Ele também sempre foi Apegado a A cultura de ocais De monstros De criaturas da Própria mitologia japonesa Mas um fato curioso É que ele sempre teve o desejo De desenhar Um deus da morte De Kimono E assim surgiu Kuchikiruki A primeira personagem Que ele desenhou Para o mundo de Bleach Mas agora Permitam-me fazer Uma reflexão Pessoal Sobre Bleach E Titekubo Que Bleach É um sucesso inegável Todos sabem Ou pelo menos Todos deveriam saber Porém É um fato também Que houve uma queda Absurda Na série Na popularidade Também E eu gostaria De discutir um pouco Sobre quais seriam Os motivos Dessa queda De popularidade Que acabou causando Até O cancelamento Da série Ela ainda não acabou Mas Ela está Agora na última saga E provavelmente Acabará este ano Mesmo E convenhamos Também que Para um dos pilares Acabar sendo Cancelado Na Shonen Jump É uma coisa que Mexe no mínimo Com o mundo Dos mangás É triste Chega a ser triste Eu não sou Nenhum experto Em mangá Mas eu tenho Uma certa teoria Do porquê Bleach Acabou chegando A este ponto Eu também deixo Em aberto Uma discussão Sei lá Se vocês quiserem Botar Seus comentários Seria ótimo Sobre o que vocês Pensam a respeito Também Dou total liberdade A vocês De discordarem Da minha opinião Mas vamos lá Sempre Com respeito Por favor Bom Primeiramente As bases De Bleach Já não são De uma série Para durar Muito tempo Como por exemplo Tem One Piece Que o sonho Do Ruffy É se tornar O rei dos piratas E ele quer viajar O mundo inteiro Para você viajar O mundo inteiro Fazer várias aventuras Conseguir vários Nakamas Isso leva tempo Cara Se acontecesse Em cinco anos Isso Isso seria impossível O cara quer viajar O mundo de barco Então tem que durar muito Ou sei lá Hunter x Hunter Que o mundo É absurdamente Extenso Assim É Que tem lá Vários tipos De Hunter Sei lá o que Sei lá o que Sei lá o que Esse tipo de série São séries Com uma base Sólida Que sustentam Que podem sustentar Uma Um longo período Aí Não é à toa Que eles duram Até hoje Já as bases De Bleach Nós podemos dizer Que são um pouco Até frágeis Porque Se for comparar Com Hunter x Hunter E One Piece Em Bleach O Itigo De repente Ganhou um poder E aí tá Ele foi salvando Salvando Ele queria Proteger Sua cidade Proteger seus amigos Aí a Eruquia Foi sequestrada Ele foi lá Ficou mais forte Ok Mas Você percebe Que ele mesmo Não tem um grande objetivo Se tornar o rei do pirata Se tornar o Hocade Sei lá o que Ele O seu objetivo É nobre É salvar seus amigos Salvar sua cidade Porém Sempre terá que ter Algum inimigo novo Entendeu Porque Por exemplo O Aizen Chegou o Aizen Daí ficou mó tempão Sendo o inimigo principal O Aizen Ele derrotou o Aizen E aí Foi nesse exato momento Que a série começou A ter uma caída Porque ele perdeu Todos os seus poderes Teve que recuperar E teve uma saga Chota Paca Por outro lado Esse estilo de Bleach Que é salvar Uma princesa Ou alguma coisa assim É Abre espaço Por uma coisa Bem intensa Assim A cada capítulo Tem que ter alguma coisa Eles estão correndo Para salvar Eles sempre estão correndo Contra o tempo Então o Itigo Tem que ficar forte Rápido Assim Não tem muita base Para filler Não tem base Para filler Não Para flashback É coisa rápida Tem que ir lá E destruir tudo Bom O fato é que Por causa disso O mangá Passa rápido demais Que o lançamento Semanal Acaba não agradando Muito as pessoas Porque não acontece Tanta coisa E por causa disso Também O anime Sempre tinha que fazer Vários fillers E o que saturava Também a imagem Da obra E é isso O fato também É que O próprio Titekubo Se perdeu um pouco Porque como a obra Passa rápido demais E é muita pressão Semanal Então o planejamento Ficou um pouco Ele perdeu um pouco A mão Da obra mesmo Bleach Mas algo que também Não podemos deixar De citar É que quando você Pega um volume De Bleach Para ler Inteiro Você se sente Entretido De tal maneira Que Surpreende Eu diria A arte Do Titekubo É outra coisa Que nossa É muito foda E a evolução Dele mesmo Ao longo dos anos De Bleach Em 10 anos Ele evoluiu Absurdamente E também Os personagens São estilosos As lutas São muito boas Os poderes Também São muito legais O problema Foi a falta De planejamento Mesmo E ele acabou Perdendo a mão E entre outros Fatores que eu já citei Aqui Que saturaram a obra Mas enfim Vamos todos Esperar aí Que com o cancelamento De Bleach O Titekubo Deu um tempo De espera Planeja Uma próxima Obra E que ele Faça uma próxima Obra Porque Não dá pra desperdiçar Um talento Que ele tem Um talento nato Que ele tem Mas de uma coisa Nós podemos ter certeza Que aquele rapaz De 18 anos Que começou Com o Zombie Pounder Ainda meio tímido Porém persistente Não é mais Um pequeno sonhador Ele já se tornara Um gigante Dos mangás Um gigante Que ele tem Um gigante Que ele tem Um gigante Que ele tem Que ele tem Obrigado a quem assistiu O vídeo até o final Se gostaram Curtam Se inscrevam Favoritem e não esqueçam de deixar seu comentário aqui, falando sua opinião. Também não esqueçam de curtir minha página no Facebook, por favor, e me ajudar a divulgar o canal, porque... E sim, eu já estou de férias, agora eu vou poder gravar mais vídeos, se... tomara que sim, né? Se queira quiser. Anyway, novamente, arigatou gozaimasu e saiyonara.